Gente, mas hoje, na série especial, o nosso passeio sabe onde que é? É no Lago Cabrinha, na Zona Norte de Londrina. O local se tornou referência, principalmente para aqueles moradores lá da região, da Zona Norte, e quando o assunto é a conexão com a natureza. Fim de tarde no Lago Cabrinha. O clima é de sossego. Na calçada, tem gente que aproveita para tomar um caldo de cana e relaxar. O casal apaixonado caminha de mãos dadas. Próximo ao lago, as mangueiras oferecem sombra abundante para quem deseja se refugiar do sol e do calor. O espaço é uma opção de lazer para quem mora na Zona Norte da cidade e deseja curtir a natureza. Em agosto, ganhou o letreiro Eu Amo Londrina, igual o que foi colocado no Lago Igapó 2. A instalação complementou a revitalização do Cabrinha, finalizada em 2020. Então, realmente, um espaço muito importante para uma região que é extremamente populosa, que tem milhares de pessoas que vivem aqui e também muitos negócios novos aqui para a Zona Norte, que tem comércio próprio e foram anunciados muitos investimentos também para a Zona Norte. Durante a revitalização, o lago foi desassoreado. A ponte passou por reparos. Ruas foram pavimentadas, calçadas refeitas. Um parquinho foi instalado no Cabrinha. Mudanças aprovadas pelos frequentadores. Moro aqui perto e, depois da revitalização, fica um lugar bem mais interessante para dar uma caminhada, etc. Nessa hora do dia também, sempre muito confortável e bom para a saúde também. Em 2021, a expectativa era grande para que os pedalinhos, stand-up pedals e caiaques fossem instalados aqui no Cabrinha. Mas a licitação que traria esses aparelhos para cá deu deserta. Agora, a Prefeitura vai aguardar que essas atividades entrem em funcionamento no Lago Igapó 2. Depois disso, devem reformular o projeto para poder trazer essas atrações para a Zona Norte da cidade. Queremos entender um pouco mais desse equipamento no Lago Igapó. Então, a partir do momento de começar a funcionar lá, a gente entender mais, a gente criar um modelo específico aqui para o Cabrinha, para a Zona Norte da cidade, receber esse equipamento tão importante. O Pedro veio do Rio de Janeiro passar as férias na casa de familiares em Londrina. Ele foi passear com o filho e o sobrinho no Cabrinha. Enquanto as crianças se divertiam, ele aproveitou para ter um momento de tranquilidade às margens do lago. O que me chama mais a atenção aqui, diferente do Rio de Janeiro, é a tranquilidade e a paz, que você pode ficar aqui à vontade, deixar as crianças à vontade, brincando, sem preocupação. Legenda Adriana Zanotto